e fala galera tudo bem antes de começar gostaria de convidar todos para se inscrever no canal para mais vídeos dá um like no vídeo aí se você gostar e vamos lá hoje eu vou ensinar como recuperar o aparelho se você caiu aí no bug da do caractere indiano tá eu vou desligar aqui o iphone tá e aí eu tô usando aqui um iphone se tá mas você pode utilizar qualquer aparelho aí pode ser qualquer até o iphone x o processo é praticamente o mesmo não é o mesmo mas é praticamente o mesmo aqui no meu computador eu tenho o itunes na então você vai precisar do cabo conectado no computador o itunes e aí a gente vai colocar o aparelho em modo de recuperação tá como colocou o aparelho em modo de recuperação você vai segurar o botão de ligar e o botão home e vai manter o cabo conectado então você vai segurar aqui ó por uns 12 segundos vai aparecer a maçã e vai sumir a maçã porque ele vai reiniciar e aí vai aparecer o nosso amigo símbolo aí do itunes é uma massa de novo eu acho que essa é a última vez e aí tá esse é o modo de recuperação tá agora se você tiver utilizando o iphone 7 e você vai precisar segurar o botão de volume menos e o botão de ligar que é bem aqui na lateral e se você tiver utilizando o iphone x você tem que apertar volume para baixo uma vez volume para cima uma vez e segurar o botão de ligar nessa sequência que toque toque volume para baixo volume para cima e segura o botão de ligar com o cabo ali conectado vai acontecer a mesma coisa daqui vai entrar em modo de recuperação no computador no itunes ele vai aparecer aparecer essa mensagem é a um problema com o iphone que precisa ser restaurado ou atualizado como a apple já corrigiu o bug do do carácter indiano você não precisa clicar aqui em restaurar você pode clicar em atualizar porque ele vai atualizar para a nova versão o que é o 11.2.6 e o bug vai parar de de acontecer mesmo que você receba novamente o bug aí do o carácter indiano então é só clicar em atualizar né eu vou clicar aqui em atualizar e ele vai dizer que caso não pode se o aparelho não puder ser atualizado para 11.2.6 ele precisar ser restaurado clique em atualizar e aí tem aqui 11.2.6 a gente coloca o seguinte seguinte e aí ele vai começar aqui abaixar a atualização ó 11.2.6 11.2.6 depois que baixar a atualização automaticamente aqui no seu aparelho vai começar a atualizar e aí é só deixar atualizar normalmente tá terminou de atualizar já tá tudo certo se você tiver com o aparelho no bug naquele bug naquele bug do carácter indiano reiniciando você só precisa atualizar se você tiver com algum problema no telefone que ele não tá ligando de jeito nenhum e aí é outro tipo de problema não é o problema do bug se você tiver com o carácter indiano da letra indiano aí tem que restaurar né se for aparelho inativo se for aparelho com algum tipo de problema aí realmente tem que tem que restaurar tá no caso do bug do do indiano aí da letra indiana é somente e atualizar para a atualizar do pro 11.2.6 que já está corrigido a Apple já corrigiu beleza obrigado por ter assistido ali tá baixando a minha atualização espero que resolva aí o problema de todo mundo se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí